Eduarda Alves Já tá no palco ali Daqui a pouco a gente já vai pro palco Ó, vamos pro palco? Já começou? Vamos curtir o show da Eduarda Alves Deixa eu dizer pra você Compartilha essa live aí pra todo mundo curtir esse show Incrível, agora tem Eduarda Alves Vamos pro palco, vamos curtir esse show Juro que agora eu te dou E mas você brincou com nosso amor A grande indigo que acabou E eu não sou teu amor Vem comigo Eu me entreguei O meu amor doei Eu lutei até o fim Me machuquei E você me alinhou E disse que era amor Eu acreditei e vou Mas dois amei Mais uma vez me corta, sim Agora vou Falei te amo sem conhecer Desfiz povo de São Amém Novo e Vem comigo Te dei amor Juro que agora eu te dou Irmãs, você brincou com nosso amor A grande indigo que acabou Te dei amor Juro que agora eu te dou Mas você brincou com nosso amor A grande indigo que acabou E eu não sou teu amor 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 Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com nosso amor A grande indigo que acabou E eu não sou teu amor Boa noite, cara Que prazer imenso Gente, tá aqui fazendo parte dessa festa Quero agradecer ao meu prefeito Mário Ricardo Minha vice Elcione Ramos Pra começar essa festa linda Eu quero toda a galera Soltando a voz E cantando bem forte Comigo assim, ó Te dei amor A grande indigo que acabou E o que? Coisa linda, meus amores! Então vamos lá que vai ter muito bregão ainda Pra gente curtir junto com a Eduarda Alves Aqui no Igarassu em festa Vamos lá, meus amores Prefeitura Municipal de Igarassu Secretaria de Lazer Esporte e Juventude Fecha do Padroeiro Santo Cosme Damião Eduarda Alves Solta a voz, canta comigo assim, ó No começo eu entendia Mas era só gama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perder medo Que não tinha amor Quem sabe canta comigo O coração nunca mais aceitou Sou verdadeiro se eu te amo Quero ouvir você Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tão bom que eu aceitei por um instante Na verdade é quem amante Não quer ser amante É uma Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tão bom que eu aceitei por um instante Só a verdade é quem amante Não quer ser amante É uma Silveira Atrás da outra Tão bom que eu aceitei por um instante Tão bom que eu aceitei por um instante Tão bom que eu aceitei por um instante Tá verdade, não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca, tá bom que eu aceitei por um instante Tá verdade, é quem é mais, não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca, tá bom que eu aceitei por um instante Tá verdade, não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra Eita, pregão, bom demais, meus amores! Minha vice-prefeita é o senhor Nihão, um beijo grande pra você! Em nome da Prefeitura Municipal de Igarassu, é o Igarassu em festa 2019 Solta a voz e vem cantar comigo assim, vai! Pensei por onde começar, o que passar? Só sei que a gente acabou de acabar de vez Pela décima vez, mais uma vez Só em cinco vezes E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente Só quem sabe quando é assim? Chega a noite O filme eu me livrei de alguém Chega a noite Querer um abraço saber que não tem Chega a noite Saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega a noite, chega a noite O filme eu me livrei de alguém Chega a noite Querer um abraço saber que não tem Chega a noite Saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega a noite Dois avô Igarassu Eduarda Alves Canta comigo, vem! Eu ensino por onde começar O que falava você Que a gente acabou de acabar de vez Pela décima vez Mais uma vez Só em cinco vezes E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente Mais uma vez Canta comigo Chega a noite Querer um abraço saber que não tem Chega a noite Saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega a noite Chega a noite Chega a noite Chega a noite Saudade é mudo e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega a noite Chega a noite Que coragem você tem de me ligar Que coragem você tem de me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanto a audacia você tem de imaginar Que eu vi tua voz pariu e considerar O que você... Solta a voz, gata pra mim Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que me conta outra igual Sua ligação pertenece E você E o sol E me deixou Vem Diz que me, diz que me, diz que me Eita, bregão Céu e Garacu em festa 2019 Em nome da prefeitura municipal de Garacu Meu prefeito Mari Ricardo Cadu sim Não consigo imaginar essa situação A garrafa vazinha e o copo na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla Hoje não Sem perdão Diz que me ama Diz que me, diz que me, diz que me Me ama Quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que me, diz que me, diz que me E agora, Garacu Vamos soltar a voz e cantar esse sucesso Pra galera curtir o bregão Eduarda Alves Canta assim, véi E então aonde está Correr Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo Não, na casa tinha mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Não, na casa tinha mais o que eu estou fazendo Solta a voz e canta bem forte Quando passa com ela E nem segura a mão Não Eu sei que isso é errado Mas não custa Desejar De madrugada De madrugada me espera A janela A gente pode ir pra longe com você Mais forte, eu quero ouvir só você Vamos fazer assim Vamos ser feliz Felizes os quatro Segredo nosso claro E cinco é Vamos fazer assim Vamos ser feliz Felizes os quatro Segredo nosso claro Em nosso quarto Em nosso quarto Sendo nosso quarto Vem comigo Sucesso é do lado da Alves Se eu engera a sua em festa Secretaria de Lazer, Esportes e Juventude Mais uma vez comigo assim Quando passa com ela E segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa Desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe com você Mais uma vez Canta comigo assim E se correr Vamos fazer assim Vamos ser feliz Felizes os quatro Segredo nosso claro E cinco é Que fica amado Vamos fazer assim Felizes os quatro Segredo nosso claro Em nosso quarto Em nosso quarto Vem comigo Em nosso quarto Em nosso quarto Segredo nosso claro Quem gostou dá um gritão aí Coisa boa gente Agora vamos lá dar uma pausa na sofrência Que eu sei que a galera de Garaçu É cheia de energia E quer dançar Pular Beber muita cachaça E curtir o pão Chega na sua infância 2019 E assim ó O cinco é dar rolé Eu vou te apresentar E você já sabe qual é E o complexo da fé é o maior Vem comigo assim vai E vamos pra Danila Que tá muito bom Vem hoje em fim E cabelinho na regra Leu pra mim E falou assim Vem comigo assim vai Vem comigo assim vai Vem novinha Não se apega Toma, toma La bebeca Vem novinha Toma, toma Sua sapeca Vem comigo Prefeitura de Garaçu Regretaria de Lazer Esporte Juventude Meu prefeito Mário Ricardo Minha vice-prefeita É o senhor de Rambos Mais uma vez Comigo assim vem O cinco é dar rolé Eu vou te apresentar Uma espalha de janeiro E você já sabe qual é E o complexo da fé é Vem comigo assim vai E vamos pra Danila Que tá muito boa Vem comigo assim vai Vem comigo assim vai Vem, vem, vem Senta, 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 senta Senta, senta, senta Comigo e Garaçu Vem novinha Toma, toma Toma, toma Senta, senta, senta Vem novinha Toma, toma Senta, senta, senta Vem comigo meus amores Senta, 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 senta Vem novinha Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Me adora São vocês assim, ó E hoje Você vai se sentindo a pena Eu vou dar o meu melhor na casa Senta, 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 senta Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cá chegar Hoje Não sobra cada lado Passa a cabeça No rumo Desporta a gente Quando você virar o olho Eu vou Só pra cá chegar Vem comigo Eduardo Alves Eu não sei como tinha Esse cingão, velho E assim, ó Até em assunto Nada fez Você quer Que me faça Ciumes de graça Eu não sou Mas é Quem sabe Mais uma vez Canta comigo Bem forte Assim, quero ouvir Vai E hoje Você vai se sentindo a pena O que é que eu posso Arribar Vou dar o meu melhor na casa Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra cá chegar Hoje Não sobra cada lado Passa a cabeça No rumo Desporta a gente Quando você virar o olho Se você virar o olho Eu vou Só pra cá chegar Vem comigo Pois a boy garoto Tchau Manda um abraço Manda um abraço Todo especial No meu prefeito Mário Ricardo Minha vice-prefeita Alcione Ramos Um beijo grande Canta, senhor Eu parado no bailão Meu bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 Vem comigo Vem comigo Vem comigo É doar Meu nome é da prefeitura de Garajú É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Deixo tudo por ela Pra manter a relação Hoje não se começa Eu decidi no recor Que me joguei no Mandela Vem Que me joguei no Mandela Quero ouvir você Assim, vai Eu Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu Parado no bailão E o popozão no chão 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 Vem comigo E o popozão no chão É doar Alves pra você curtir Vamos dançar Suigão em Garajú E o prefeito Mário Ricardo É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Deixo tudo por ela Pra manter a relação Hoje nós nem conversa Eu decidi no método Vem Que me joguei no Mandela Mais uma vez eu quero ouvir você E no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 Vem com o popozão no chão Coisa boa, meus amores Mas o forrozão não vai parar por aqui Pra quem tá solteiro Vamos soltar a voz Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Que você conhece Vem, então desculpa Tô me ligando com esse amor de raiva Se ensinar não existe mais nada Foi esse fim Solta a voz, eu quero ouvir assim Para de viver pra te trair Vem Meu coração não te pertença Quero ouvir só vocês Solteiro cantar Solteiro cantar Que banho de vida Já é a quinta vez E você liga assim do nada Que dorme de vida Que dorme em cama separada Que dorme em cama separada Que dorme em cama separada Mas é a primeira vez Vem, então desculpa E eu conheço E eu conheço outra pessoa Solteiro cantar Solteiro cantar E para de viver Meu coração não te pertença Solteiro cantar Solteiro cantar Solteiro cantar Solteiro cantar Solteiro cantar Solteiro cantar E a boss Canta comigo Deve melhor falar a verdade do que depois se arrepender Estão espalhando por aí, mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço Voltou a falar com ela, na vez Mas pode chegar a sua empresa Em primeiro lugar, você sumiu Em segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar, você sumiu Em segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Quem é o terceiro que me perdeu Ei, tá bregando! Eduardo Alves! Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço Vem, você tá com ela Voltou a falar com ela Mais uma vez, bem forte, cara! Faz assim, em primeiro lugar, você sumiu Em segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí Coisa linda, meus amores Mandar um abraço ao meu prefeito Mário Ricardo A toda a prefeitura municipal de Garaçu Bom curtir esse bregão Garaçu em festa 2019 Festa dos padroeiros Santos Cosme e Damião Vem, você tá com medo, eu sei o que eu sinto Não tem cação na tua O senso é comigo E me vetorará Como eu sinto o delírio Quando eu falo que sou sua Vem, me ama Vem, enquanto o corpo me estuda E esse momento em que eu Tenho tudo que te dá Vem pra minha cama e esquece o mundo De onde eu vou te amar Diga o que pensa comigo Aceito o amor Diga o que eu quero Comigo, você não Se é só comigo E você fica louco Será que vai existir Ou vai querer repetir Respeita mesmo Que na cama nem somos iguais E muda sua forma de pensar Comigo, eu sou na tua Você sonha comigo E me vetorará Como eu sinto o delírio Quando eu falo que sou sua Vem, enquanto o corpo me estuda Explica-me Coisa boa, gente Meu prefeito Mário Ricardo Minha vice é o Sione Ramos E assim vem Explica-me o que se sente Comigo, eu sou na tua Explica-me o que se sente Comigo, eu sou na tua Vem, me vetorará no ar Na cama, eu sinto o delírio Quando eu falo que sou sua Vem, enquanto o corpo me estuda E esse é o momento em que eu tenho E esse é o momento em que eu tenho tudo pra te dar Vem, enquanto me esquece o mundo E hoje eu vou te amar De o momento em que eu tenho tudo pra te dar E o momento em que eu tenho tudo pra te dar Diga o que eu quero ouvir Você não pode fingir Que é só comigo Que você fica louco Você não pode fingir Ou vai querer repetir Explica-me o que se sente E na cama nem sou mãe sem igual E muda as formas de pensar Comigo, eu sou na tua Você sonha comigo E me vê toda no ar A cama eu sinto o delírio Quando eu falo que sou sua Vem, enquanto o corpo me estuda Explica-me 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 Na cama eu sinto o delírio Quando eu falo que sou sua Explica-me Obrigada, meus amores Chegou a hora de contar pra eles Mais um bregão da Eduarda Alves Pra galera de Igarassu curtir comigo Beijo grande pra meu prefeito Mário Ricardo Seu Igarassu em festa 2019 Tchau Quem sabe canta comigo, vem Me chamou de louca quando eu reclamei Me chamou de louca quando eu reclamei Já que seus amigos são mais importantes que eu Beijo e erros Turma com eles Quem sabe canta assim Sou eu Fala pra eles também Que o vidro é meu E o ombro também E quando você não dá bem Quem é quente Quem é quente a praça e te dá brinco E quando somem todos os seus amigos Aí você quer ficar com eles Aí você quer ficar comigo Me chamou de louca quando eu reclamei Me chamou de louca quando eu reclamei Me chamou de doida quando eu questionei Fala pra eles também Fala pra eles Que o vidro é meu E quando você não dá bem Quem é que te abraça e te dá brinco Quando somem todos os seus amigos Já que a doida sou eu A louca sou eu Fala pra eles também Que o vidro é meu E o ombro também E quando você não dá bem Quem é que te abraça e te dá brinco Quando somem todos os seus amigos Aí você quer ficar comigo Obrigada meus amores Um abraço todo especial Meu prefeito Mário Ricardo Minha vice-prefeita é Alcione Ramos Prefeitura Municipal de Guerra Sul O bregão que todo mundo gosta Vamos lembrar agora daquele atraso de vida E assim Onde você procurar Felicidade no mesmo lugar Quem perdeu Explica isso pro meu coração E tá aqui batendo Louca com a razão Olha eu fuçando de novo Nas coisas dele Olha eu livrando Socorro, me livra dele Ai, ai, ai Tão voltou ao estado Me tirou os ensaios contados Tão me dando trabalho Quem sabe cantar Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Eu imagino o jeito que eu tô Tive uma regaíta Em uma sombra de dar Que lhe abraço de vida Meu ex-amor Meio outro amor Aí eu acho que eu Me imagino o jeito que eu tô Hoje é aí Vem Seu bregão Sucesso Eduardo Alves Bregaram assim e fecha Curtir comigo assim, vem Olha eu fuçando de novo Nas coisas dele Olha eu livrando Socorro, me livra dele Ai, ai, ai Já não tô gostado Me tirou os ensaios contados Tão me dando trabalho Quero ouvir bem forte Quero ouvir bem forte Quero ouvir bem forte Eu gosto da vida Que lhe abraço de vida Tem outra noite E assim Tive uma regaíta De uma sombra de dar Coisa linda Tão vendo que vocês também sabem cantar essa canção Então vamos cantar todo mundo bem alto O refrão comigo assim, ó Acorde aí Eu tive uma regaíta Acorde aí Coisa linda Meus amores Meu prefeito Mário Ricardo Agradeço demais o convite Sai Garaçu em festa 2019 Meu vice-prefeito é Alcione Ramos Prefeitura Municipal de Garaçu E assim, vem Eu tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu deixo em você Como é que eu seja apaixonada Eu tô falando certo Eu não quero ninguém Mas se você Quem sabe solta a voz assim Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier Vem comigo Eduarda Alves Como curtir o rosa Meus amores De Garaçu em festa 2019 E assim E o mundo me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo Comigo É que agora eu deixo em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando certo Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Me duvide com o cheiro Me dure Me dure Se eu brilhe Mas quem me derá Me dure Mas quem me derá Pressa Mas se você vier Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Vem comigo Mais uma vez Dormir de contigo Sem pisar em festa Mas quem me derá Mas quem me derá Eu tô com pressa Eu tô com pressa Mas se você vier Eu te espero Te esperar Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração Te espera Eu tô com pressa Igaraju Sai do chão Sai do chão Comigo agora Vamos curtir Vamos dançar Meus amores Cheiro de perfume Eita na gaiola Cheiro de marola Boa Tá na gaiola Várias meninas Danzando Tá na gaiola Meus meninos Padrões Eu quero Igaraju Vem Vem Resistindo Vem Vem Cisando E Rebola Eita na gaiola Vem Cisando Vem Cisando Vai E Remola Eita na gaiola Vem Cisando Vem Cisando E Rebola Vem comigo e quero a sua infância 2019 Vendo as daldas pra você Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias meninas dançando Tá na gaiola e os meninos, os meninos comigo Vem sentando e é bola Tá na gaiola, tá na gaiola Vem sentando, vem sentando, vai E é bola Tá na gaiola, tá na gaiola Vem sentando, vem sentando E é bola Meu prefeito Mário Ricardo Minha vice é o senhor de Ramos Beijo grande Secretaria de Lazer, Esportes e Juventude Tcham! Ligar a sua infância 2019, tá bom demais Vamos beber muita cachaça Costinho com razão ao som da Eduarda Alves Festa dos Padreiros Santo, Cosme e Damião Que assim? Eu sei que você fala por aí que não Jura que as pedras é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu venho E mais o combinado era não Ligar Passar sentindo falta da cama Nas roupas pela casa O cheiro do amor Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Quem manda pra me encontrar Então devem ver Me procurar Coisa boa Pra não ficar no seu paredão Eduarda Alves Prefeitura Municipal de Garaçu Meu prefeito Mário Ricardo Eu sei que você fala por aí que não Jura que as pedras é o seu coração Mas eu... Ligar Que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Mas o combinado era não ligar Vem comigo O cheiro do amor O cheiro do amor O cheiro do amor O olhar caiu na madrugada E viu que tava errada Que lugar pra encontrar Então devem ver Me procurar Eu sei lá E graça em festa 2019 Vem comigo balançar, meus amores Eita coisa boa, meus amores Gente, deixa eu lembrar vocês Que saiu Músicas Novas No meu canal do YouTube Tá disponível em todas as plataformas digitais Hoje saiu clipe novo também Quem ainda não ouviu Não assistiu Corre lá pra conferir, tá bom? E a música Não Mereci Que a galera gosta de curtir Pra dançar agarradinho Curti muito o bregão Então corre lá agora Vou cantar um pouquinho do refrão Pra vocês se ligarem na letra E corre lá Pra baixar, tá bom? E assim, ó Não mereci Sentir tanta dor Todo esse tempo Você só me usou Antes de ir Desfaz, por favor O que construímos O amor que ficou Destruiu nosso amor Nosso amor Nosso amor Destruiu nosso amor Nosso amor Nosso amor Destruiu nosso amor É sucesso, gente Corre lá pra baixar Se você ainda não ouviu Que a sofrência é garantida Pra vocês curtirem, tá bom? Vamos lá Curti mais um bregão Pra galera dançar agarradinho Meu prefeito Mário Ricardo Um beijo grande Obrigada pelo convite Minha vice-prefeita É o senhor E assim, ó Amor Por que que não paro de te olhar? Por que que não consigo te esquecer? Desde aquele dia que te vi Amor Não vou ficar afina sonhando Sem também tá me faqueirando Então olha para mim Mas trazendo cuidado Acho que já fez Amor Vem Que tu me encanta E se você e eu Solta a voz, canta comigo O breguinho Deixa comigo Sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ Refere E pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo DJ Refere E pra dançar com ele outra vez Coisa boa Vem É isso que eu sinto a mim comiessa Vamos ver E tu me encanta Comigo, vem! Ei, DJ Deixa comigo Sozinho comigo Namorando Tá bom, tchau, vou levar Vou levar pra mim E assim nós vamos Namorando E de acordo E pra dançar Com ele outra vez Compre que ele Deixa comigo Sozinho comigo É, yeah Um breque Um beijo Dançando comigo Comigo Eita, fregão massa demais Meu prefeito Mário Ricardo, um beijo grande pra você Vamos cantar esse sucesso em Garaçu Quero ouvir vocês comigo Eduardal, um beijo grande pra você Sim, faz tempo que estava admirando você E vem, vem! E vem dançar comigo hoje E na minha mira só estava dando você E mostra o caminho que eu vou E mostra o caminho que eu vou E tu vai ser minha irmã e eu se eu me sal Só de chegar perto estou passando mal Hoje eu quero ir além do absurdo Foi, vem, vem Pode me mostrar tudo o que você faz Todos meus sentidos estão fingindo Mas só de imaginar Eu quero ouvir Garaçu cantar sim Pensei sim Que você me faça chegar ao delírio Quero que me fale coisas tão ouvidas E deixo você fazer o que quiser Pensei sim Que você descubra tudo que eu sinto E porque o meu corpo é um labirinto E quero que me dê tudo o que eu preciso Quero ser de nosso povo Quero ser de meu íntimo Pode tocar minha porta E meu tal desfavorido Vou deixar você brincar Mas só de perigo Pode provocar com grito Meu prefeito Mário Ricardo Minha vez o prefeito é o senhor de Ramos Prefeitura Municipal de Garaçu Secretaria de Lazer, Esporte e Juventude Mais uma vez bem forte, eu quero ouvir assim, vai Pensei sim Que você me faça chegar ao delírio Eu quero que me fale coisas tão ouvidas E deixo você fazer o que quiser comigo Pensei sim Que você descubra tudo que eu sinto E porque o meu corpo é um labirinto E quero que me dê tudo o que eu preciso Quero sentir o seu povo Quero ser de meu íntimo Pode tocar minha porta E meu tal desfavorido Vou deixar você brincar Mas só de perigo Pode provocar com grito Se é isso que está perdido Necessito Obrigada pelo carinho, meus amores Quero aproveitar e agradecer o convite do meu prefeito Mário Ricardo E a vice Alcione Ramos Seu Igarassu em festa 2019 E faço tudo pra gente gritar De pouco a massa sem seis A boa diz que desse jeito não dá mais Que em outros casais são diferentes Eu não posso falar que você me magoa logo Pessoa, não é o que eu quero Então vem cá Para não fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais De bem comigo Então a gente, então, viver em paz Deita aqui E hoje o nosso dia foi Quem sabe lá Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Yeah, yeah E eu e você E eu no nosso corpo Você me pagou Qual a lógica Que sou a lógica Então vem cá Para de fazer Isso com a gente O que passou, passou Ficou pra trás Você sabe que é demais De bem comigo Então a gente, então, viver em paz Deita aqui E hoje o nosso dia foi Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Todo mundo Nada a ver Quem me conhece Sabe Sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Quem me conhece Sabe Sou todo o seu Verdade Quem me conhece Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Yeah, yeah Você, você Yeah Baby, só você não vê Só você não vê Só você não vê Yeah, yeah, yeah Se você não vê Obrigado, meus amores Valeu, galera Sua e festa Prazer imenso Beijo grande Beijo grande